minutos, bom dia. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro, utilize o cartão Passe Fácil, é mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco meia cinco dois. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete três um sete sete. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Com vocês, o som que tem embalado os maiores prêmios do ano. Eu poupo sim, estou ganhando, tem gente que não poupa, está perdendo, eu poupo sim. Com a poupança premiada do Cicred, quando vê poupou, quando vê ganhou. Concorra a dez prêmios de dois mil reais por semana, um de cinquenta mil todo mês e a um prêmio final de meio milhão de reais. Traga sua poupança para o Cicred, consulte regulamento em Cicred ponto com ponto BR barra eu poupo sim. Suzepe número quinze mil quatrocentos e quatorze, novecentos e um mil duzentos e sete, barra dois mil dezessete, traço setenta e um. Começa agora, Bom Dia Cidade, um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo. Seis horas e cinquenta e seis minutos, Bom Dia Cidade está começando agora, amanhã de terça-feira, dia dez de julho de dois mil e dezoito. Faz sete graus lá fora, a sensação térmica é de mais frio, noventa e quatro por cento, a umidade do ar, céu claro, bem-vindos ao inverno, parece que está recomeçando a estação. São destaques de hoje do nosso noticiário. Procuradoria da República pede ao STJ que assuma a competência para julgamento de habeas corpus do ex-presidente Lula, seis e cinquenta e sete, bom dia Silvinha. Bom dia César, bom dia Cadu, bom dia Cidade, uma ótima terça-feira pra todo mundo, hoje nós vamos conversar com o comandante da guarda municipal com Alessandro Carlete, pra falar aí sobre o número de emergência da guarda municipal que é um cinco três que já está disponível e ativo pra comunidade vinte e quatro horas por dia. Vamos falar também que Arapongas cancelou e o edital para compra de material para asfalto após orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Vamos falar também que mais uma vez o furto de cofrinhos que são destinados para o Hospital do Câncer em Londrina foi aí alvo de de criminosas e a polícia está investigando porque muitos casos estão acontecendo assim lá em Londrina. Seis horas e cinquenta e oito minutos até onde vai a onda do Larápio, né? Seis e cinquenta e oito, bom dia Cadu. Bom dia César, bom dia Silvia, bom dia os nossos ouvintes, bom dia cidade, daqui a pouco a gente traz as broncas da área policial atendidas pela equipe do décimo batalhão nas últimas horas, também vamos tá falando do resgate na Tailândia, nona e décima vítimas já foram resgatadas de caverna, segundo testemunhas, lá no Japão aquela chuva forte pode levar tempo da operação eh inclusive de resgates e já passaram aí de cento e quarenta e um número de mortes nessas chuvas e deslizamentos de terra no Japão. Vamos tá falando de esportes, hoje começa as semifinais da Copa do Mundo, é hoje, França e Bélgica, jogaço, às três da tarde, a gente também vai tá passando algumas notícias aqui que envolvem negociações no mercadão da bola brasileira. Seis horas e cinquenta e nove minutos, tudo isso e muito mais no Bom Dia também, como é que está o andamento dos jogos que estão acontecendo em Apucarana, a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Cidade e é claro, você com tudo isso é convidado a participar conosco com a sua opinião aqui na noventa oito FM. Você no Bom Dia Cidade. A sua opinião no tema do dia. A sua crítica, a sua sugestão, a sua reclamação do que for, são bem-vindos aqui no Bom Dia Cidade, principalmente através do WhatsApp nove nove um zero oito trinta e três quinze. Mas se você preferir, também pode usar o e-mail repórter noventa oito arroba noventa oito FM Apucarana ponto com ponto BR. Também você pode, se você quiser, aí mandar o seu alô, seu abraço, seu bom dia pela timeline do Facebook, estamos ao vivo agora nos estúdios, você pode também interagir conosco pelo Facebook na fanpage da noventa oito FM. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Sete horas da manhã, horário oficial de Brasília, acerta o seu relógio aí, sete em ponto. Começamos a nossa correria do dia lá por Brasília. A Procuradoria Geral da República pede ao Superior Tribunal de Justiça que assuma a competência para o julgamento aí do habeas corpus, dos habeas corpus que são pedidos aí no caso do ex-presidente Lula. A Procuradoria Geral da República pede ao solicitou que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, assuma a competência de julgar pedidos de habeas corpus feitos a favor do ex-presidente Lula, preso na sede da Polícia Federal no Paraná desde abril. O pedido foi feito na noite desse domingo e divulgado nesta segunda-feira e é uma das consequências do conflito de competência que envolveu a defesa de Lula, o juiz Sérgio Moro e os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF quatro. Na solicitação, a PGR argumenta que a ordem de prisão do ex-presidente foi determinada pela oitava turma do TRF quatro, ou seja, o tribunal de segunda instância e por isso qualquer habeas corpus apenas poderia ser analisado pelo STJ, instância superior. Segundo o Procurador-Geral da República em plantão, Humberto de Medeiros, não cabe pedido de habeas corpus contra a decisão de Sérgio Moro, juiz da primeira instância, porque neste caso ele seria apenas o executor da ordem dada pelo TRF quatro. Quem vai decidir sobre isso é a ministra presidente do STJ, Laurita Vaz. Ela já recebeu o documento, mas não tem prazo para se manifestar. A PGR também pede que no caso de ocorrer novamente ordens conflitantes, a Polícia Federal não execute mandados judiciais a favor da liberdade de Lula. Apesar de estar em férias até o início da próxima semana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acompanhou o caso e defendeu a atuação do Ministério Público para evitar a soltura de Lula. Dodge também defendeu o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Sete horas e três minutos agora, sete e três. Além disso, também, a respeito do que aconteceu no domingo sobre o ex-presidente Lula, especialistas divergem sobre decisões envolvendo aí o ex-presidente. Outra notícia também a respeito do caso, também versa sobre as situações e como a OAB está tentando ou pelo menos verificando, analisando esses casos, né? Advogado afirma que habeas corpus devem ser cumpridos de imediato, enfim, há uma divergência entre eles que a gente fica pensando assim, será que esse povo todo fez realmente o tal do exame da ordem, né? Porque vira uma bagunça e o povo fica na saberlinda, não sabe mais em quem confiar. Até agora mesmo a OAB não se pronunciou a respeito do assunto. A OAB Nacional não se pronunciou a respeito do assunto. Tem gente ganhando dinheiro sobre isso aí em cima desse tipo de coisa, é muita coisa, né? Vou falar de direitos, as mulheres que têm cada vez menos direitos e faz tempo que isso vem se arrastando até hoje, hein? Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Levantamento foi feito e apenas sete mulheres se candidataram à presidência da república no Brasil desde mil novecentos e oitenta e nove. Será que esse ano alguma coisa muda a respeito disso? A Marina tá por lá, né? E mais uma também, né? Você sabia que desde a retomada das eleições diretas para presidente da república há quase trinta anos, apenas sete mulheres se candidataram ao posto máximo do executivo? A advogada Lívia Maria Ledo Pio de Abreu foi a primeira delas ao disputar pelo Partido Nacionalista as eleições de mil novecentos e oitenta e nove vencidas por Fernando Collor. A mineira da cidade de Carangola recebeu cerca de cento e oitenta mil votos e terminou o primeiro turno em décimo sexto lugar. Para Lívia, o significado da participação vai além do resultado conquistado nas urnas naquele ano. Fui agraciada com esse compromisso, essa missão de ser a primeira mulher candidata a presidência, representar a mulher brasileira no processo de redemocratização do país. Eu aceitei, foi difícil porque foi amador, sem recuso, mas foi altamente gratificante porque incentivei muitas mulheres entraram na política. De lá pra cá, além de Lívia Maria, se candidataram à presidência Tereza Rui, Ana Maria Rangel, Heloísa Helena, Marina Silva, Luciana Genro e Dilma Rousseff. Dilma foi eleita em dois mil e dez e reeleita em dois mil e quatorze, sendo a primeira mulher presidente da república. Mesmo com esses exemplos, a representatividade feminina na candidatura para cargos na vida política brasileira ainda pode ser considerada baixa. Nas últimas eleições municipais de dois mil e dezesseis, as mulheres foram trinta e um por cento dos cerca de meio milhão de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Para a professora Tânia Navarro Suain, do Departamento de História da Universidade de Brasília, a presença das mulheres no poder político aumentou, mas está longe de ser ideal. Atualmente está comissão a recuperar essa presença das mulheres em todos os domínios da sociedade, inclusive no domínio do poder, do poder político, né? Mas ainda é muito incipiente, somos mais de cinquenta por cento da sociedade e representamos um mínimo em termos de postos políticos, de postos de mando e de decisão. No Congresso Nacional a participação das mulheres também é baixa. Segundo a Câmara dos Deputados estão em exercício apenas cinquenta e quatro deputadas de um total de quinhentos e treze parlamentares. Já no Senado Federal são treze senadoras de um total de oitenta e um parlamentares. Esses números colocaram o Brasil na centésima quinquagésima quarta posição no ranking mundial da participação de mulheres no executivo feito pela ONU Mulheres que analisou cento e setenta e quatro países. A coordenadora da bancada feminina na Câmara dos Deputados, deputada Soraya Santos do PR Fluminense afirma que as mulheres precisam ter mais visibilidade para mostrar suas propostas. Na eleição passada para as vereadoras nós tivemos mais de catorze mil mulheres que foram laranjas nessas eleições com zero voto nas urnas. Não é que a mulher não goste de política, a mulher não vai aceitar nunca o ser usada de trampolim para as candidaturas masculinas como vinha sendo. Nós temos que dar voz a mulheres que podem mostrar uma bandeira, uma causa, mas elas não são vistas porque o tempo televisão, o tempo do rádio também não ia pra elas. Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral determinou que pelo menos trinta por cento do fundo especial de financiamento de campanha devem ser gastos em candidaturas de mulheres nas eleições deste ano. Esse fundo é composto por recursos públicos da ordem de um bilhão e setecentos milhões de reais. O Tribunal determinou também que se o percentual de candidaturas for superior ao mínimo de trinta por cento, o repasse dos recursos do fundo e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção. Reportagem Cíntia Moreira. Bom dia, cidade, notícia internacional. Sete horas e oito minutos agora, sete, oito, bom, há vários sites, há vários, há várias plataformas, inclusive, até o YouTube também tá transmitindo por algumas emissoras e mesmo da Tailândia. Na língua local e também aí em inglês, vários transmitindo também direto, isso vinte e quatro horas por dia, qualquer lugar do mundo pode se acompanhar como é que está o resgate dos meninos que ficaram presos na caverna depois da chuva forte, descobertos depois de algum tempo, nove dias e estão a um quilômetro de profundidade. Como é que tá o resgate desses meninos por lá, Cadu? Nesse momento, o fuso horário é bem diferente, mas, claro, o técnico fica por último, até por conta de ser o adulto entre as crianças que lá estão. Os que já foram resgatados também pra hospitais lá na Tailândia? É, segundo informações aí, mais dois, dois adolescentes foram retirados já, né? No dia de hoje, né? Só frisando, é o grupo tinha doze garotos de onze a dezesseis anos, além do técnico de vinte e cinco anos. Então, aí, são dez adolescentes que já foram retirados, ficaram o técnico, mais dois adolescentes ainda dentro da caverna. É, quatro garotos foram resgatados no primeiro dia, quatro no segundo e hoje, mais dois garotos resgatados aí, segundo testemunhas. Essa operação pode durar até quinta-feira, segundo o comandante das forças armadas, né? Então, três pessoas seguem na caverna, só que tá atrapalhando lá, são as chuvas fortes que estão se aproximando da região e essas chuvas fortes que estão se aproximando da região da caverna, pode atrapalhar um pouco o trabalho de resgate. Vale lembrar que pra cada eh adolescente que é retirado, são três mergulhadores que vão acompanhando cada adolescente e o trajeto dura no mínimo seis horas, né? A partir do momento que se entra dentro da caverna, são seis horas submersos até chegar onde estão os adolescentes, depois é feito todo o trabalho pra ter ali o cilindro de gás acoplado a cada adolescente e a cada mergulhador pra depois retornar, mas seis horas retornando. Então, por isso que demora tanto esse trabalho, por isso que até quinta-feira deve ter aí eh a finalização desse trabalho de resgate lá na caverna, né? Infelizmente tivemos o óbito de um mergulhador que foi pra ajudar, né? Ele foi lá pra tentar resgatar um rapaz que era experiente, fez parte da das Forças Armadas da Tailândia, acabou perdendo a vida, mas aí em relação aos garotos do time de futebol tailandês, aí todos os que saíram estão passando bem além aí do treinador que também está agora com mais dois garotos dentro da caverna aguardando o resgate. Sete horas e onze minutos, agora sete e onze. É claro, né? Todo o mundo está atônito com o que está acontecendo e esperando notícias, notícias positivas a respeito disso. Ontem, depois de muito tempo, os familiares voltaram a assistir televisão e a gente comentava num movimento interessante, né? Não é que eles estão sonegando informações de pacientes e de familiares, mas é para não criar um pânico maior e eu fiquei pensando e se fosse no Brasil, um país do mimimi, onde nada pode ser feito sem que seja divulgado, independente do resultado, né? Lá as famílias não sabiam até ontem ainda quais eram os meninos que estavam resgatados, até pra não provocar aquele pânico. Ah, por que que esse foi resgatado primeiro? Por que que o meu não foi resgatado antes? O Brasil como é um país aculturado, não tem cultura, é um país cheio de de graça e não tem graça nenhuma, ficaria aquela coisa, né? Por que que não? E aí, lá não, a decisão foi tomada, olha, ninguém informa ninguém sobre quem foi resgatado, o resgate está sendo feito, enquanto isso o trabalho acontece, sem nenhum atrapalho do lado de fora, e é assim que aconteceu. O Brasil tem muito a aprender com essas coisas, né? Graças a Deus não chegamos a esse ponto e ter essas catástrofes, mas quando temos, não sabemos lidar com elas e eles estão sabendo lidar com isso. E ciberdição também há pra eles, né? Pra evitar que isso aconteça de da mesma forma outra vez. Jornalismo Verdade, bom dia cidade. Sete horas e doze minutos, agora, sete e doze, vamos pra nossa vizinha cidade de Arapongas, o porquê que o asfalto está sendo questionado lá em Arapongas pelo Tribunal de Contas da União, Silvinha. Bom, a Companhia de Desenvolvimento de Arapongas, Acodar, cancelou a licitação para a compra de dez mil toneladas de material utilizado para revestimento asfáltico após uma orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Foram apontadas três irregularidades no edital, que tinha preço máximo de três milhões quatrocentos e trinta e nove mil e setecentos reais. De acordo aí com o tribunal, a unidade técnica de acompanhamento do tribunal apurou a ausência de publicação do edital do pregão presencial no portal da Codar, que é uma entidade da administração indireta do município. Além disso, foi verificada a aplicação indevida da taxa de benefícios e despesas indiretas nos preços obtidos para cotação e preço máximo vinte e cinco por cento acima da tabela de referência do departamento de estradas de rodagens do estado do Paraná. O tribunal informou que a Codar obteve o preço máximo em com base em três cotações, mas o órgão sugere a diversidade de fontes para obtenção de preços. Ainda aí de acordo com o tribunal, após o envio do apontamento preliminar de acompanhamento, a Codar reconheceu as inconsistências apuradas e cancelou então a licitação para promover as modificações necessárias no edital. Essa, né, o apontamento preliminar de acompanhamento é uma oportunidade dada pelo tribunal aos gestores para corrigir falhas apontadas sem que seja necessária a abertura de processo. Se as falhas não forem corrigidas, os gestores então são alvos de comunicação de irregularidade e da abertura de processos administrativos, então, na corte. A Codar já informou, né, como eu comentei, que vai analisar novamente essas irregularidades que o tribunal apontou em Arapongas. Sete horas e quinze minutos, sete e quinze, isso lá por Arapongas, a gente vai continuar acompanhando esse caso, município que bom que está tentando corrigir essas diversidades, né, diferenças. Sete e quinze agora. Bom dia, cidade, jornalismo de conteúdo. Aqui por Apucarana, o município celebra aí mais uma vez o asfalto que vai para o Jardim Novo Horizonte. Era um dinheiro que a princípio viria para a reforma do terminal urbano. O prefeito vai falar sobre esse assunto conosco, mas vai lá pro Novo Horizonte, pra mais asfalto, pra o local onde necessitava também dessa, dessa obra, desse serviço da cidade. Prefeito Beto Preto. E vai atrás de cumprir essa meta e daqui até o final do ano aí, eu vou te falar uma coisa, Eloy, todas as rádios que tu nos acompanha, acho que até o final do ano não, mas assim, até o dia quinze de novembro nós vamos estar próximos de entregar tudo ali na região, que vai ser um avanço sem precedentes. Então, quero aqui deixar o meu respeito, meu abraço a todos os moradores, rua Ana Maria Cuc, rua Agostinho Fabene, pode ter o Miro Ribeiro da Silva, na na prolongamento da Alexandre Balan, até o encontro com a Jacarandá, a Jacarandá que é uma obra da prefeitura que está acontecendo, tudo isso, pelas mãos aí também, ajuda do deputado Alial Machado, deputado federal, Ponta Grossa, que nos ajudou com o dinheiro, a fundo perdido, pra fazer asfalto, pra trabalhador e pra trabalhadora, cidadão de Apucarana, pra ele se sentir dentro da cidade, se sentir incluído na cidade. E isso é importante, um abraço pra todos que estão nos ouvindo, muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um e cada um. sete horas e dezessete minutos, sete e dezessete, e como muda, né? Como muda a comunidade quando a infraestrutura chega? E como mudam-se, né? Muitos malacos também dessas comunidades quando a infraestrutura chega. A gente fala sempre em segurança pública, em segurança social, isso é importantíssimo que aconteça na cidade e nas cidades. E a gente percebe que quando o equipamento público tá mais próximo da população, não dá pro pro rato, né? Que é o sujeito marginal ficar no local. Ele sai dali, vai pro local onde ainda não tem. E aí a prefeitura vai se cercando também de buscar e trazer esses equipamentos mais próximos da população. Claro, a comunidade fica com mais segurança social, começa a viver melhor e aí todo mundo se entende, fica muito melhor e fica bonito, valoriza. Ali próximo a Alexandre Balan, por exemplo, ali na baixada do Jardim Parque Bela Vista, como ficou bonito aquele local todo. E o Novo Horizonte agora recebendo também essas melhorias, valoriza ainda mais aquela região da cidade. Bom dia, cidade. Um jornal moderno. E bem informado. Sete horas e dezoito minutos. Bom, vamos informar aqui sobre o concurso público que a saúde de Apucarana também já está promovendo pra várias áreas dentro da saúde, Silvinha. Isso, a Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana lançou o edital para concurso público, ofertando aí quatorze vagas para onze cargos. Existem cargos que exigem o nível superior, superior, né? Entre eles, as vagas são para veterinário, terapeuta ocupacional, assistente social, contador e farmacêutico bioquímico. Aí existem cargos também para nível médio, que é, são, que são, né? Para agentes comunitários, são oito vagas para agentes comunitários. Nós temos vagas também para assistente administrativo, operador de comunicação, uma vaga pra cada uma dessas e também ainda existe vaga para atendente de consultório dentário, de guarda de endemias e também uma para motorista. Os interessados em realizar esse concurso devem se inscrever somente pela internet, no site da Universidade da FAO, né? Que é a o órgão que sempre aplica concursos aqui na cidade. É concursosfau.com.br. Lembrando que o FAO é com um, é FAO, né? FAO com U mesmo, concursosfau.com.br. As inscrições devem ser feitas de treze de julho a treze de agosto. No blog da noventa e oito, você encontra essa reportagem com um link pronto já para você acessar, para fazer a inscrição. Os interessados podem procurar também o site da prefeitura. Sete horas e dezenove minutos, agora sete e dezenove. Bom, nós temos uma situação em andamento, você que mora na região norte da cidade, ou melhor, né? Aí próximo à Associação da Copéu, na verdade, lá na região leste de Apucarana, uma colisão moto acabou acontecendo por lá. Uma moto bateu contra uma moto. Talvez conversando com o motociclista, ele experiente que é, dizendo o seguinte, bom, nos dias mais frio ou de chuva, a probabilidade de uma moto bater contra outra moto é maior. Se tiver chovendo, até por conta do risco de deslizamento no asfalto. E vai mais com pressa. E no frio é por conta da mão que fica dura mesmo, ali no guidão da moto, tentando virar de um lado pro outro. E a gente tá com um acidente agora, uma moto bateu contra uma moto, ali na rua Castro Alves, nós temos aí a associação e esse caso em andamento, a viatura do SEAT indo para o local pra fazer o atendimento. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Já já a gente vai trazer a previsão do tempo pra você antes, vamos continuar falando de saúde por aqui? Nós estamos com o projeto em andamento em Apucarana de reforma de unidades básicas de saúde pra pra beneficiar aí mais três postos, nas três regiões da cidade que atendem a comunidade, atende a população, quem fala disso primeiro com a gente também é o prefeito Beto Preto, médico, sabe bem das dificuldades, as deficiências que existem, né? E das necessidades que a população precisa também nesses locais. Esse conceito está sendo posto em prática através de reformas e da construção do que nós estamos chamando de sala verde, verde da saúde, verde da medicina, verde do acolhimento ao paciente e por isso a necessidade de fazer a reforma de todas as unidades básicas de saúde, já soltamos seis, hoje mais três, vem mais duas, já até agora quinhentos e trinta mil reais em em autorização para licitação de reformas, hoje duzentos e sessenta e dois mil reais. Apucarana tenta fazer com isso uma entrega de equipamentos melhores, unidades básicas de saúde melhores em em ordem para poder atender melhor as pessoas e também contratando mais médicos, né? Foram vinte e um contratados, chamamos cinquenta e quatro pelo concurso, vinte e um atenderam ao chamado, já estão trabalhando e agora vamos fazer também mais alguns contratos por chamamento público. A ideia é desafogar também a quantidade de atendimentos da UPA. Sim, sem dúvida, esse é um dos nossos objetivos e tenho certeza que com mais atendimentos nas unidades básicas de saúde, a UPA vai ficar um pouco mais tranquila. São mais de trinta unidades básicas de saúde, todas vão ser reformadas? Todas, trinta e quatro unidades básicas de saúde, todas serão reformadas e vamos lançar novas obras como já é o caso do Marisol que deve ter a ordem de serviço essa semana ainda. Sete horas e vinte e dois minutos agora, sete e vinte e dois. Vamos saber da previsão tempo, como é que fica pra hoje? Friozão lá fora, hein? Bom dia, cidade e a previsão do tempo. Oferecimento Empório Estampe, tecidos e malhas. Sete e vinte e dois agora, Silvinha, o frio realmente que chegou é aquilo que tava previsto, né? Sete graus de temperatura, sensação térmica de mais frio, tava um vento de assustar realmente agora de manhã. Continua assim durante o dia, Silvinha? Bom, segundo os meteorologistas, nessa terça-feira, a massa de ar frio segue atuando sobre o estado, deixando o amanhecer gelado nas diversas regiões paranaenses. O sol predomina em grande parte do estado, porém, as temperaturas não apresentam grandes elevações no decorrer do dia. Na região leste, o sol predominará entre nuvens e aqui em Apucarana, o dia deve ser de céu claro, com predomínio de sol ao longo aí de todo esse dia, nós amanhecemos com cinco graus, a sensação térmica era de menos, porque o vento deixa essa sensação de que está mais frio e a máxima pra hoje é de dezenove graus. Então, vai continuar o frio amanhã, é quarta-feira, a previsão também é de frio, é de cinco graus pra amanhecer e pelo menos esse período mais gelado deve continuar ao longo de toda essa semana. Muita gente pediu pra falar que que fase da lua nós estamos, nós estamos na fase da lua minguente. Sete horas e vinte e três minutos agora, sete e vinte e três. Como é que está o mercado financeiro, como é que abriu o mercado financeiro ontem que a tarde ficou estático, né? A tarde começou de um jeito depois do almoço, terminou da mesma forma, o dólar embaixo é de zero dez, praticamente estável, ainda assim vale três reais e oitenta e sete centavos, ficou assim quase a tarde toda. A bolsa fechou em alta de zero sessenta e um, mesmo assim ainda é pouco, perto do que já perdeu. Repetindo então, três reais e oitenta e sete centavos é o que vale o dólar hoje no câmbio comercial. Atenção bonezeiro, saia na frente. Passe na Emporio Estampe, a única que tem ótimas oportunidades para você fazer bons negócios. A Emporio Estampe recebeu vários lançamentos na linha esportiva e de telas mesh, sintéticos, camursas e tecidos diferenciados. Tudo com preço abaixo do mercado. Passe hoje mesmo na Emporio Estampe, Rua Jornalista José Canela Balte, trinta e um, fone três um meia dois vinte e quatro zero zero. Acesse o site da noventa e oito FM e confira todas as novidades. noventa e oito FM Apucarana ponto com ponto BR. Farmácia Saúde tem farmácia popular. Medicamentos para hipertensão, diabetes e asma totalmente grátis e mais medicamentos com descontos especiais para rinite, osteoporose, anticroncepcionais, colesterol e fraldas geriátricas. Basta trazer sua receita e seu CPF. Rede de farmácia. Saúde, o melhor preço é aqui. Chegou a sorte premiada a Cicred, quanto mais crescermos juntos, maiores as chances de ganhar prêmios especiais. Concorra mais de sete mil brindes instantâneos, para participar é fácil, contratando produtos e serviços você ganha raspinhas da sorte. Basta fazer uma aplicação ou poupança, seguro para sua casa ou automóvel, crédito consignado em folha, consórcios em geral, portabilidade, entre outros que você recebe a sua raspinha e já sai com o brinde na hora. Para quem ainda não é uma associado Cicred, basta associar-se que também ganhe uma raspinha. São sete mil prêmios esperando por você, não fique fora dessa. A promoção vai até o dia trinta e um de julho. Procure a sua agência e consulte o nosso regulamento. Promoção sorte premiada Cicred, um show de prêmios Cicred, agroempresarial Paraná São Paulo, Cicred, gente que coopera cresce. Sabe aquela dor nas costas causada pelo seu colchão velho? É hora de acabar com ela. Vem pro feirão de colchões, lojas M&M. Conjunto box com molas padrão hotelaria de novecentos e noventa e nove e noventa por setecentos e noventa e nove e noventa. Economize duzentos reais e tem torcida campeã nas lojas M&M. Smart TV LG quarenta e nove polegadas com Netflix e YouTube. Só duzentos e sessenta e nove e noventa mensais. Lojas M&M quarenta anos. Nossa história em sua casa. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor ponto com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos totens das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Sete horas e vinte e sete minutos agora, bom dia. Noventa e oito. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco meia cinco dois. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete três um sete sete. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Azarias Calçados, Azarias Calçados, comunica. já começou a grande festoque de Azarias Calçados, chinelo do pé, dez reais, tênis e arte para usar com bermuda, trinta e nove reais, botas feminina de cano longo a partir de oitenta e nove reais, sapato mocassim, trinta e nove reais e muitas novidades pra você e sua família. Já começou a grande festoque de Azarias Calçados. Nessas férias, não importa se você vai pro campo, cidade ou praia. Sua viagem tem que começar passando por um destino, a revisão de férias do serviço Chevrolet. Só aqui você deixa seu carro pronto pra estrada, com melhor serviço e atendimento e ainda aproveita condições como essas. Troca de óleo e filtro, alinhamento, balanceamento e palhetas do para-brisa por seis vezes de quarenta e nove e noventa. E no serviço Chevrolet, você ainda tem check-up grátis de trinta itens e peças genuínas com um ano de garantia. Agende, acompanhe e comprove. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Você conhece a nossa fanpage no Facebook? Acesse Facebook ponto com barra noventa e oito FM Apucarana e curta agora mesmo. Bom dia cidade, um jornal moderno. E bem informado. Sete horas e vinte e nove minutos agora, sete e vinte e nove. Muito bom. Notícia boa aqui, né? A Odebrecht vai pagar mais de dois ponto sete bilhões de multa. A gente fica se falando, né? A empresa foi obrigada a publicar uma nota dizendo que concorda com a justiça, atende a justiça e que está fazendo políticas para evitar que o caso de corrupção volte a acontecer. Devolve dois ponto sete bilhões de reais de multa, fora o que já foi devolvido. Faz toda a delação, tem um diretor preso e ainda tem gente que acredita que tudo aquilo não aconteceu. Como tem gente trouxa nesse país, né? É impressionante. Hoje celebra-se o dia do primeiro homem que chegou no espaço, Yuri Gagarin. Pois é, muitos segredos aí da Rússia, mais uma dessa aí. As chuvas que deixaram mortos e desaparecidos no Japão, que loucura. Como é que tá aquilo lá, nós temos aí milhões de pessoas que acabaram deixando suas casas. O porquê dessa proporção tão grande? Eu pergunto pra você porque sei que cê tá acompanhando isso aí desde o domingo já, a noite, porque tanta gente acabou deixando a casa, a região é muito grande mesmo, a água subiu muito. A região onde acabou acontecendo essas fotos chuvas, né? É vasta de montanhas. Então, a as fotos enxurradas que vieram acabaram levando tudo que tinha pelo caminho. Inclusive, quem vê as fotos aí divulgadas por diversas agências de notícias vê que algumas casas, inclusive, até comentava que fora do ar parecem casas de papelão. Do jeito que a enxurrada veio, foi levando. E ao menos cento e quarenta e uma pessoas morreram em consequência dessas fortes chuvas na região oeste do Japão, segundo anunciaram as autoridades que prosseguem com a busca por desaparecidos em bairros completamente cobertos de lama e entre os escombros de imóveis. As operações de busca continuam no oeste do arquipélago, onde pelo menos dez pessoas continuam desaparecidas, segundo o porta-voz Yoshidi Suga. Por isso, as autoridades temem aumento do balanço de mortos com avanço dos trabalhos de busca. Com a gravidade da situação, o primeiro-ministro japonês cancelou uma viagem que o levaria a Bélgica, França, Arábia Saudita e Egito, segundo informou a imprensa. Na cidade de Kumano, a lama destruiu várias casas que viraram pilhas de madeira. O sol começou a secar as áreas inundadas, as equipes de emergência procuram agora os vestígios de muitos desaparecidos. Sete e trinta e dois. Daqui a alguns meses a gente vai ouvir falar que já está tudo reconstruído, né, Cadu? impressionante o o o potencial e a forma que eles têm de resolver tudo aquilo. Lembra quando aconteceu aquele aquela loucura toda lá do do reator nuclear, enfim, como se refez tudo aquilo lá, apesar de tudo que estava sendo trabalhado e toda toda o estrago que foi feito, pouco tempo depois estava tudo refeito, como se se viram, né? E como sabem se virar com as catástrofes, né? Sim, a questão do último tsunami deixou bem claro como o povo japonês é organizado e se prepara, né? Eles se preparam pra catástrofes e quando acontece as catástrofes eles já estão preparados pra se reerguer novamente, né? O exemplo do Japão é o que infelizmente aconteceu lá na na Segunda Guerra Mundial, né? Hiroshima e Nagasaki mostra hoje a potência que é o Japão, como o povo japonês aí conseguiu se reerguer e virar essa potência que é no mundo todo. Olha, a gente vai ir pra o mês de agosto, vai ser mais ou menos dia dezoito e dezenove de agosto, a festa do abacate e do ovo ali na colônia Esperança, escrito aqui de Arapongas, entre a Pucarani e Arapongas, na divisa das duas cidades, festa do abacate e do ovo, comemorando, celebrando também os cento e dez anos ali da comunidade japonesa, da imigração japonesa, sei que já teve por lá também, os japoneses fizeram tudo aquilo ali, como eles estão ali desde aquele tempo, hein, Silvinha? Sim, estão ali naquela região. E os descendentes moram até hoje ali, né? Exatamente, e até hoje eles criaram raízes, vivem lá e essa festa é maravilhosa. Esse ano, ano passado, não deu pra eu ir, eu quero ver se esse ano eu consigo dar um pulinho ali nessa festa, porque o pessoal de Arapongas fala muito bem dessa festa que é realizado ali em Aricanduva, na colônia Esperança. É muito bonito mesmo, e ó, nossa, os abacates dessa vez estão uma delícia, né? Bom demais, tá gostoso pra caramba. Bom, é, deixa eu ver aqui o pessoal comentando com a gente pelo nove, nove, um, zero, oito, trinta e três, quinze, a Rosa lá do Barreiro, falando aqui, está da comparação que a gente faz aqui do Brasil com a Tailândia, né? O exemplo de responsabilidade com a Tailândia, que vergonha o nosso país, está muito abaixo de qualquer comparação realmente nesse momento. O Brasil é cheio de mimimi, né, Rosa? Deus nos proteja sempre que a gente aprenda a crescer um pouco mais. Vamos pra Copa do Mundo, por exemplo, jogamos bem futebol, mas e daí, né? Na hora de resolver com a cabeça, pronto, perde-se a cabeça, apesar dos milhões que ganham por lá. Participando com a gente, nosso ouvinte também aqui, não mandou o nome, mas enfim, tá mandando um bom dia, tá valendo. Quando você mandar o seu nome, manda aí também da onde você tá falando pra a gente poder lembrar da sua comunidade, tá? A Valdirene aqui, o Espanhol, também o Lopes, sempre participando com a gente, um ótimo dia pra você também, tem alguém participando aí com a gente também pelo Facebook, logo cedo nessa manhã gelada, Cadu. Sim, nosso amigo professor Eduardo tá tá ligado com a gente, abraço, Eduardo, boas férias aí, o Eduardo lá do Colégio Cobra, professor Vinícius também tá ligado com a gente, o Carlete, bom dia a todos, abraço, Silvia, Cadu e César, ótimos profissionais, muito obrigado, Carlete, Edneia Gonzalez também tá ligada, tá nos assistindo, Sérgio Roberto também, Sueli Santos, bom dia, seus lindos, muito obrigado, Sueli, ótimo dia pra você, Ivani Rosa também tá mandando bom dia, Neide Araújo também, o Lino também, né Lino, abraço, pessoal aí da Fiat Alto Arapongas, o Edson Magalhães, bom dia, sou de Americana, São Paulo, saudade de Apucarana, Terra Natal, valeu Edson, abraço, quando vim visitar os parentes, passa a tomar um café aqui com a gente. Sueli Aparecida também tá mandando bom dia, Eliane Leite também tá desejando bom dia por aqui. Bom dia, cidade, notícia com seriedade. Ó, nosso ouvinte indo pra Londrina também mandando alô pra nós por aqui, manda o nome pra gente poder falar, Sheila também dando bom dia pra nós por aqui, o pessoal de Mandaguari também, a Anueli de Marilândia do Sul também, se eu vim lá da nossa terra também mandando bom dia pra nós por aqui, tá sempre ouvindo aqui também a noventa e oito FM. Olha, falar em Marilândia, falar em Califórnia, ontem à noite nós tivemos um incêndio ali numa numa área de reciclado próximo a Marilândia, na verdade, dentro de Califórnia, né? Um barracão de recicláveis. Não sei se é num local onde a gente fez uma matéria uma vez, umas famílias que estavam passando muita necessidade por ali, porque aquele material estava a céu aberto, né? Segundo o corpo de bombeiros, aconteceu mesmo no barracão de recicláveis em Califórnia, foram utilizados mais de quatro mil litros de água no combate ao incêndio ali ontem à noite pelo dos bombeiros aqui de Apucarana, material muito combustível, né? O combate e rescaldo aí durou mais de duas horas do trabalho do corpo de bombeiros, uma área de trezentos metros quadrados queimada, isso quer dizer prejuízo pra o pessoal que passou muito tempo juntando aquele reciclado por ali. Bom, a ação social de Califórnia tem que agir agora pra esse pessoal não ficar pior do que já estavam nessa situação, né? É complicado na situação quando chega desse jeito por aí. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações de polícia também, daqui a pouco o Ayrton Jones participa conosco também, mas já vamos antecipar algo aqui que tem a ver com polícia, mas fala também sobre vergonha na cara que muita gente não tem. A gente vai trazer aqui como é que as pessoas têm coragem de roubar cofres de instituições e entidades que arrecado com muito custo e depende disso pra sobrevivência. Bom dia cidade, notícia com seriedade. Tá contigo essa bronca, né, Silvinha? Que vergonha, né? Pois é, a polícia civil de Londrina investiga um novo furto de cofrinho de doações do hospital do câncer. A situação aconteceu no sábado, mas somente ontem, é que foram divulgadas aí as imagens do poço de combustível lá de Londrina. As imagens mostram uma mulher pegando o cofrinho e colocando embaixo da blusa. Depois ela vai embora. Dois casos foram registrados em dez dias em Londrina. Nós tivemos um dia vinte e sete onde uma mulher entrou no mercado e antes de fazer o furto neste mercado ela fez ainda o sinal da cruz, pegou o cofrinho e também foi embora. A polícia investiga pra saber se são as mesmas mulheres que acabaram praticando esses furtos. O dinheiro arrecadado nos cofrinhos ajuda a manter o hospital do câncer de Londrina que atende em mil e sessenta pessoas por dia. As doações, os cofrinhos representam quase aí vinte mil por mês para a instituição. Não se sabe eh quanto tinha nesses cofrinhos porque só a instituição, só o o hospital que acaba abrindo as caixinhas, mas com certeza eram muitas moedas. Sete horas e trinta e oito minutos agora, sete e trinta e oito. A gente vai a um breve intervalo comercial, já voltamos com muito mais informações, as broncas da polícia, o que aconteceu, as vagas de emprego pra você também, logo daqui a um minuto e meio. grande ofertas da rede de farmácia saúde. Rede de farmácia saúde. Fralda construindo sonhos e a hora certa. Sete e trinta e nove, bom dia cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar, ferragens e cia. Muito além de ferragens, a ferragens e cia tem tudo que você precisa para a sua construção, tudo que você precisa para a sua obra. Solicite seu orçamento e parcele até doze vezes no cartão na ferragens e cia. Ferragens e cia está com o endereço na saída para Manigar, na Avenida Governador Roberto da Silveira, dois mil seiscentos e trinta e um, telefone trinta e trinta e três, cinquenta e três, cinquenta e três, cinquenta ferragens e cia que também está com o endereço no Orman. Liga aqui no trinta e trinta e três, cinquenta, cinquenta e três, cinquenta, vão te passar certinho pra ficar mais fácil pra você, mais próximo de você, onde você estiver, a ferragens e cia presente nas maiores obras na cidade. Construindo sonhos e a hora certa. Sete e quarenta minutos agora. Sabe aquela dor nas costas, causar pelo seu colchão velho? É hora de acabar com ela. Vem pro feirão de colchões, lojas M&M, conjunto box gigante, molas padrão hotelaria, um e cinquenta de largura, de mil duzentos e noventa e nove e noventa por novecentos e noventa e nove e noventa. E mais nas lojas M&M, cozinha Index, com lugar para forno e microondas, só cento e nove e noventa mensais. Lojas M&M quarenta anos, nossa história em sua casa. Sete e quarenta e um, bom dia cidade. O inverno é a estação mais charmosa do ano. É muito aconchegante e perfeita para curtir os momentos em família. Ainda mais com os sabores de inverno condor, que esquentam o clima com uma grande variedade de queijos, massas, sopas e fundis em ofertas incríveis. Além de vinhos nacionais importados para você saborear ainda mais o inverno. E o melhor, tem também palestras e degustações em algumas lojas Condor. Sabores de inverno Condor, tudo para deixar o friozinho ainda mais gostoso. Confira o cronograma em Condor ponto com ponto BR barra sabores de inverno. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro, utilize o cartão passe fácil, é mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco meia cinco dois. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão passe fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete três um sete sete. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Bom dia cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas e quarenta e dois minutos agora, nosso ouvinte participando com a gente por aqui, gostaria de fazer uma reclamação, um excelente dia a todos. Diz que lá na Travessa Palmeiras, próximo ao Viaduto, indo pra Vila Regina, tem um cavalinho de uma carreta parada bem próximo da curva. Pra quem não conhece, ali é um perigo, já não bastasse a mesma rua, do lado do posto, várias caçambas paradas também. Será que é certo? Obrigado, viu, Denílson, pela tua reclamação. Já não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Se estiver errado, eu tenho certeza absoluta que a nossa querida guarda municipal vai passar por lá e vai lançar multa pra todo mundo e vai chamar a responsabilidade de quem é dono desse negócio, tá por lá. É porque ali não pode ser terra de ninguém, já não é a primeira vez que o pessoal reclama ali dessas carretas desses locais atrapalhando o ir e vir de pessoas que passam por ali e também visão de motoristas que cruzam a Avenida Governador Roberto da Silveira, né? Mas ó, vamos fazer o seguinte, pode ligar num cinco três da guarda municipal, viu? Viu, Denílson? E o pessoal já vai resolver isso por lá. Bom dia, cidade, notícia com seriedade. É bom a gente dar uma notícia dessa, né, Silvinha? Saber que agora tem um número mais fácil que as pessoas podem decorar e podem ligar pra guarda municipal pra poder eles fazerem a parte que eles cabem, né, Silvia? Isso mesmo, a guarda municipal há um mês estava aí testando o novo sistema de emergência um cinco três e desde aí de sexta-feira esse número já está disponível para a comunidade e eu conversei com o comandante da guarda municipal, Carlete, que fala agora sobre o assunto. Silvio, até pra facilitar o atendimento da comunidade, né, dos apucarianenses, porque nós, a guarda municipal funcionava através do número fixo, aí dificulta um pouco as ligações, até através de celulares, então um cinco três com a programação feita para as operadoras através da Anatel e também da da lei três zero vinte e dois que autoriza a gente estar utilizando esse serviço gratuito, o serviço de emergência pra o atendimento da guarda municipal. É, sendo assim, nós conversamos aí com o prefeito Beto Preto, o Laércio de Moraes, pra poder implantar esse serviço que facilita a utilização pra comunidade. Esse sistema já está aí em operação quase há um mês, mas está testes e agora ele foi lançado e há pouco tempo já receberam já diversas ligações, né, Carlete? Exatamente, nós estávamos nos organizando, também estava tendo uma configuração, né, no no serviço emergencial, alguns detalhes aqui também internos, pra que a comunidade seja bem atendida pela guarda municipal de Apucarã. Aqui vale ressaltar que pessoas que moram nos distritos também podem ligar. Exatamente, logo mais aí, uma semana, duas aí, nós estaremos, é, nos municípios, no ambiente do município, também nos distritos, é, entregando um cartão visita pra que a comunidade tenha o acesso a 153. E pode ligar de celular, telefone fixo? Isso, foi programado, configurado com as operadoras, número celular, de, através de celulares, números fixos, pode ficar à vontade pra utilizar o serviço da guarda municipal. Nós estamos solicitados, é, no trânsito, é, quanto a depredação de patrimônio público, diversas solicitações que aqui nós vamos destinar as viaturas pra tá atendendo bem a população de Apucarã. E aqueles que não forem, de repente, da competência da guarda, as pessoas serão orientadas e os outros serviços também serão acionados? Exatamente, o que for, é, situações do bombeiro, polícia militar, a gente pode até estar atuando junto com eles, então nós vamos estar destinando as viaturas pra, pra que novamente, pra que a comunidade seja bem atendida. 153 também vale pra defesa civil? Neste momento, 153 vai valer pra defesa civil também, né? Nós vamos estar atendendo, por enquanto, tem, existe um número também, né? Emergência pra defesa civil, mas por enquanto, através do 153. Só pra reforçar, 153, as pessoas podem ligar, é, denunciando, pedindo socorro, que tipo de socorro? Silvia, o 153 pode ser utilizado pra, eh, pela população, eh, quando elas se sentirem aí, eh, com algumas situações suspeitas também, se nós não pudermos ir no local, nós vamos junto com a polícia militar, né? Dentro das competências de cada unidade, mas no que a população se sentir, eh, em suspeição de, de algo aí próximo a praças, eh, escolas, nós vamos estar. Bom dia, cidade. Sete e quarenta e seis, fica a dica pro ouvinte aí, já pode ligar o cinco três, né? Por exemplo. Já, já pode ligar o cinco três, inclusive, tem gente ligando lá na anúncio, cinco três, pedindo até pra apagar incêndio ambiental. É sinal de que o número, eh, a população está aceitando muito bem, eh, esse número, esse contato com a guarda municipal e em breve, no máximo aí, duas semanas, a guarda municipal vai realizar esse trabalho de panfletagem, da entrega do, do número pra comunidade, pra comunidade ficar em mente, que também pode contar agora com um cinco três da guarda municipal. Sete, quarenta e sete, é uma situação que já deu muito certo em Arapongas, com o cinco três, com a guarda municipal atuante por lá, até que a guarda vai apagar o fogo, não viu gente? A guarda vai atender telefones desse tipo, ela vai redirecionar isso aí, passar pra quem de direito e muitas vezes orientar você a fazer a ligação, que muitas vezes não é a guarda, às vezes é a pessoa mesmo que tem que fazer e dizer como é que tá acontecendo. Então, todo mundo tem que ter paciência. Ah, os guardas municipais estão se preparando pra isso, com treinamentos pra isso, também pra orientações e é claro, a comunidade também tem que saber exatamente o que cabe a cada um fazer, não é a guarda que vai apagar o fogo, não é a guarda que vai lá buscar o bandido, é a polícia militar, é o corpo de bombeiros, mas a orientação dos guardas é muito bem vinda, isso deixa a comunidade mais tranquila com relação a segurança pública. E com relação aos caminhões parados ali na governador Roberto da Silveira, o Danilson, pode ligar lá no cinco três já dizer os detalhes, se tiver foto, manda também pra o pessoal lá e já pede pra eles irem dar uma olhada nisso aí, porque já não é a primeira vez que o pessoal reclama disso, é via pública, não pode acontecer, não atrapalhando motoristas e o ir e vir de as pessoas que tentam e precisam usar também das calçadas. A notícia que você precisa e quer saber, bom dia cidade. Ontem à tarde nós tivemos aqui com a Mery Pichelli, um ouvinte que reclamou da questão da falta d'água lá no Jardim Ponta Grossa, né? Ontem às seis da tarde a gente já dava aqui no boletim do repórter novento oito que por três dias, de hoje até quinta-feira, vai faltar água na região norte e dizendo que muita gente não tem caixa d'água, falando que ligou na Senepar e eles não tão nem aí pros consumidores. Bom, aí eu posso dizer o seguinte, né? Se o consumidor faz a casa, não coloca no mínimo a caixa d'água de quinhentos litros, também não tá querendo nada e também não tem jeito. São vários bairros daquela região que vão ficar sem água a partir de agora cedo já, né Cadu? Sim, a partir de hoje, né? Serão realizados serviços de interligações nas redes de distribuição na região norte, que vai tá afetando aí o abastecimento lá no Jardim Planalto, Ponta Grossa, Alvorada, Marcos Freire, Vale Verde, Recanto Mundo Novo, Matias Hoffman, Madre Paulina, Ouro Fino e também adjacências. O serviço será feito das oito e meia da manhã às quatro e meia da tarde e o retorno do abastecimento vai acontecer de forma gradativa, sendo normalizado no início da noite, né? Em caso de chuva, que eu acho difícil acontecer, aí o serviço vai ser cancelado se aviso prévio, tá certo? Esses serviços fazem parte das obras do sistema Raposa, que são sendo executados para reforçar o abastecimento de água na cidade. São sendo investidos cerca de nove milhões e quatrocentos mil reais nas obras civis e elétricas que tem previsão de serem concluídas no início de dois mil e dezenove. A orientação é evitar desperdícios e a Sanepar conta com a colaboração de todos. O serviço de atendimento ao cliente da Sanepar é feito pelo zero oitocentos duzentos zero cento e quinze, funciona vinte e quatro horas. Por favor, ao ligar, tem em mãos a conta de água ou o número de registro da sua matrícula. Sete horas e cinquenta minutos agora, faltando dez minutos para as oito, vamos saber de polícia, vamos saber exatamente o que aconteceu já em toda a nossa região também do Vale do Ivaí. Bom dia Cidade, notícia regional. Entre os primeiros fatos é o Wellington Jones direto lá de Borrazópolis, como é que amanheceu o Vale do Ivaí hoje, como é que foi a correria da polícia, a área do décimo batalhão e também da décima sétima subdivisão policial, indo até Ivaiporã na área do delegado doutor Gustavo Dante. Bom dia, Jones. Alô, César, bom dia pra você, toda a equipe do Bom Dia Cidade, Rádio noventa e oito, a terça-feira começa com o tempo aberto pelo Vale do Ivaí, viu César? Entre as informações, olha de ontem pra hoje, Rio Branco do Ivaí, a polícia registrou uma situação de lesão corporal em Jardim Alegre, aqui pela área da sexta companhia também, teve situação de desentendimento registrado pela polícia militar, Ivaiporã, foram três ocorrências, entre elas um caso de lesão corporal e via e violência doméstica na Vila Santa Maria, teve uma situação também de desentendimento no Jardim Belo Horizonte, em Rosário do Ivaí, a polícia também registrou uma situação de furto, fascinal, a PM registrou ontem na área central, a apreensão de um rapaz com drogas, segundo informações, seria drogas para consumo e teve também ocorrência de roubo em uma residência na área central, indivíduos levaram alguns objetos ali de uma residência na área central de fascinal. Pelas nossas rodovias, movimentação relativamente tranquila, tanto pela área do Porto Bá, quanto por São João do Ivaí, nas últimas vinte e quatro horas. O que continua chamando atenção, César, é a fuga de presos na cadeia pública de Vaiporã. Ontem, pelo menos dezoito presos ganharam a liberdade forçada. Cadeia pública de Vaiporã é algo, pelo menos aí, bastante preocupante pelos moradores que, que residem ali ao redor, pela equipe que trabalha no local, a o o local que tem capacidade pra pouco mais de quarenta detentos e abrigam quase cento e oitenta ou mais de cento e oitenta detentos. Ontem, dezoito ganharam a liberdade forçada e três já foram recapturados. Quinze ainda continuam foragidos, daí a equipe do delegado, doutor Gustavo Dante, continua aí tentando, né, recapturar os presos ali da cidade de Ivaí Vaiporã, que ontem na madrugada acabaram ganhando a liberdade forçada. São as informações da região Wellington Jones pra noventa e oito FM. Sete horas e cinquenta e dois minutos, obrigado Jones pelas informações e é claro, mantém-se a nossa preocupação com relação a essa fuga de presos lá de Ivaiporã. Caberiam quarenta, fugiram dezoito, tem cento e oitenta, pelo amor de Deus, né? Vamos lá pra Alapongas, então, Silvinha, como é que foi a corrida, a polícia também na hora da sétima Cia? Não, e só por falar, né, ainda de fuga e Maria Alva, tivemos ontem também uma tentativa, a polícia descobriu um túnel que provavelmente os criminosos iriam fugir hoje, segundo aí o delegado de Maria Alva. Na galeria onde eles estavam, existiam quarenta detentos, provavelmente, não todos ou pelo menos boa parte desse grupo iria fugir através desse túnel que já foi aí descoberto pela polícia de Maria Alva. Bom, em Arapongas, nós tivemos furto qualificado na rua Garrinchinha do Mato Grosso, no Vale das Perobas. Lá invadiram uma residência, arrombaram o portão e a porta da cozinha e levaram diversos objetos, como forno elétrico, videogame, levaram também dois botijões de gás, televisão, enfim, fizeram uma limpa, levaram ele diversos objetos dessa casa. Nós tivemos também furto qualificado no Jardim Bandeirantes, na rua Guaratinga. Lá levaram uma bis, uma bis de cor azul, placas AKM treze meia quatro. Até o momento, essa bis não foi localizada ainda. E nós tivemos um outro furto qualificado na rua Flamingos, no centro. A vítima informou que ladrões usaram aí uma barra de ferro para arrombar a janela do estabelecimento comercial que fica lá no centro e furtaram vinte e cinco reais em moedas e pelo menos não levaram aí objetos, apenas as moedas. E o que chama atenção também eh na nossa região é o caso de Assis Chateaubriand, do ex-jogador de vôlei e secretário de esportes lá do município, Helder Coutinho. A princípio era um acidente onde uma caminhonete tinha perdido o controle e acertado aí o ex-jogador e o secretário do município em frente ao ginásio de esportes quando ele chegava para trabalhar. Mas a polícia agiu rápido e acabou descobrindo que na verdade o caso é um homicídio por motivo passional. O motorista da caminhonete Gilvane Lulu de trinta e quatro anos foi preso em flagrante por homicídio. Segundo as informações a mulher dele, a mulher deste motorista da caminhonete foi até a delegacia e contou que estava tendo um relacionamento extra conjugal com a vítima e que o marido dela acabou descobrindo esse caso, esse relacionamento e então eh teve essa atitude de matar o jogador de vôlei e também ah o secretário de esportes lá do município. O caso está esclarecido e ele segue preso lá na região de Assis, Sato Bria. Sete horas e cinquenta e cinco minutos, vamos aqui pra área da do décimo batalhão, como é que foi a correria da polícia militar por aqui, Cadu? Continua aí a luta contra o tráfico de drogas, né? Sim, tivemos ontem um furto qualificado ali no Jardim Pinheiros, entraram em uma residência que tá em construção e levaram ali eh cento e cinquenta metros de fio seis milímetros, duzentos metros de fios dois milímetros e meio, duzentos metros de fio um milímetro e meio. Tivemos ainda um caso de embriaguez ao volante onde um cidadão de quarenta e quatro anos atropelou aí, acabou colidindo contra uma motocicleta, né? Ele tava dirigindo o seu Ford Escorte e ele acabou colidindo aí eh em uma motociclista, uma ciclista, melhor dizendo, que constatou-se quando a polícia o abordou que ele estava embriagado, então ele foi parar na delegacia e o carro foi pro pátio da delegacia. Tivemos o caso de violência doméstica no Jardim Ponta Grossa, cidadão de quarenta e quatro anos, acabou sendo preso, furto de veículo, um Gol LS, placas BKE, vinte e três cinquenta de Caloré, cor branca, ano noventa e seis, foi furtado ali na rua René Camargo de Azambuja, no centro da cidade, tivemos um caso de roubo na Vila Nova e também tivemos aí eh uma operação da polícia militar aí fazendo alguns patrulhamentos na área central da cidade. Sete cinquenta e sete, precisando da polícia militar em Apucarana, em qualquer lugar, um nove zero, um nove sete, polícia civil e um cinco três, agora também a guarda municipal, você pode ligar se você precisar aí de apoio para a segurança pública. Bom dia, cidade, notícia do esporte, oferecimento, expresso Paloma Excursões e Empório Estampi, tecidos e malhas. Sete horas e cinquenta e sete minutos, sete cinquenta e sete. Vamos falar de esporte por aqui, é claro, né? A gente vai trazer pra vocês aí como é que está a preparação para os jogos das semifinais da Copa do Mundo que começam exatamente hoje às três da tarde, quem vai estar em campo e pra quem você joga os seus louros, quem cê acha que vai levar essa bolada pra final? Cadu, tá ficando mais refinado também o seu seu palpite? Pois é, pra quem esperar vai ver Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar nas semifinais da Copa do Mundo, hoje a gente não vai ver nenhum desses três, mas aí o jogo que acontece entre França e Bélgica e São Petersburgo, o que mais tem é craque nos dois times, né? As duas seleções aí decidem quem será o primeiro finalista do Mundial em jogo ornado pelo talento de De Bruyne, Azar, Mbappé e Griezmann, inclusive a Bélgica leva a campo é o ataque mais poderoso da Copa do Mundo com quatorze gols, tá chegando a semifinais com a segunda maior marca da história, só é superada pelo Brasil de dois mil e dois que alcançou a etapa com quinze gols. O Roberto Martínez deve manter a estrutura ofensiva que desnorteou o Brasil nas quartas de final, sobretudo no primeiro tempo com De Bruyne mais solto do que nas partidas anteriores, livre pra atuar como falso centroavante e flutuar pelo ataque combinando jogadas com Azar e Lukaku. A dúvida está no sistema defensivo. Acontece que o ala direito Munier está suspenso, quem deve entrar no time é o zagueiro Vermalen. Aí Martínez tem duas opções, formar uma linha de quatro zagueiros de origem ou com Aldi Red ocupando a lateral direita ou passar o Chadli pra ala direita, mantendo a estrutura mais habitual da equipe na Copa, um íbitro de três quatro três e três meia um. Nesse caso a diferença seria a presença de um zagueiro, o Vertogen como ala direito. Bem, já pelo lado francês, Mebapé vai ter a companhia de um Grisma em ascensão. Ele teve uma fase de grupos discreta, mas começou a se destacar no mata-mata, exatamente como havia feito na campanha do vice-campeonato da Euro em dois mil e dezesseis, foi o craque da competição. Contra o Uruguai fez um gol e deu passo para o outro, o de Varane. A França, aliás, aposta em um sistema defensivo mais sólido do que o da Bélgica pra avançar a decisão. Dos cinco gols que fizeram na atual Copa, os Bleus saíram sem ser vazados em três dos cinco jogos, né? Só mostraram dificuldades contra a Argentina na vitória de quatro a três, deram azar, né? Foram impecáveis na última partida diante do Uruguai, dois a zero. O treinador, o Didier Deschamps, tenta se juntar a Zagallo e Beckenbauer como únicos profissionais campeões mundiais como jogador e treinador. Ele ergueu a taça em noventa e oito como atleta. Agora vê esse elenco capaz de superar a Bélgica, seja qual for a estratégia do oponente. Eu arrisco dizer que quem passa desse jogo será a França. Eu arrisco dizer. O que que você acha, Silvia? Olha, eu tava em dúvida pra quem torcer. Primeiramente eu falei que ia torcer pra Inglaterra, mas agora eu mudei de ideia e e eu vou torcer pra Bélgica. Então eu vou com a Bélgica até o final. Ontem tinha gente falando que ia torcer pra Bélgica. Bom, vamos torcer pra Bélgica, ganhou do Brasil, agora torcer pra um time que perdeu, que ganhou da gente. Não, mas porque eles merecem, tão jogando bola pra caramba. Sim, mas eu digo assim, seria demérito da gente verificar que o time que ganhou da gente perdeu. Então é melhor a gente pensar, bom, o cara que ganhou da gente, mas o cara ganhou o Copa do Mundo também, né? Vamos ter gente levando aí dessa forma. Os jogos continuam aqui em Apucarana, né, Cadu? Sim, os jogos continuam, né? Tivemos aí eh o Colégio Platão se despedindo no handball masculino dos jogos escolares, perdeu ontem de manhã para o Colégio Estadual Ruti Correia de Ribeirão do Pinhal. No Karatê, a Apucarana conquistou três medalhas nos jogos escolares, os alunos atletas Daniel de Oliveira do Colégio eh Luiz Cerávolo e também Júlia dos Santos conquistaram medalhas. Que mais que a gente tem pra falar dos jogos aqui, o Colégio Polivalente acabou sendo destaque no tênis de mesa, aí na fase final dos jogos, os alunos Luiz Gabriel de Souza e Miguel Oliveira, faleiro do Colégio Polivalente de Apucarana acabaram se destacando também aí lá no ginásio Adildo Mecenas, o ginásio Adildo Mecenas, pra quem não conhece, é o Cebolão lá no Jardim Ponta Grossa e os jogos continuam aí durante hoje, amanhã e quinta-feira. Sexta-feira também tem aí já as decisões acontecendo aqui na cidade. Oito horas e dois minutos agora, momento esportivo, volta amanhã dentro do Bom Dia no oferecimento do Expresso Paloma e do Emporio Estamp. Fretamento em geral e compras em São Paulo é com a Expresso Paloma. Saída toda segunda, terça, quarta e sexta-feira com ônibus semileito turismo, serviço de escolta armada, café da manhã, sorteio de brindes e jantares e dia vinte e sete de julho a Expresso Paloma leva você e sua família para a Aparecida do Norte. Viagem de bate-volta, incluso café da manhã e sorteio de brindes. Reserve já sua vaga, nove 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 dois cinco zero três zero oito. Expresso Paloma, rua firma Neto, número trezentos e noventa e oito, atrás do Cidade de canção. Atenção bonezeiro, saia na frente. Como é que faz? Passe na Emporio Estamp, a única que tem ótimas oportunidades para você fazer bons negócios. Bom desse jeito tá em falta no mercado. A Emporio Estamp recebeu vários lançamentos na linha esportiva e de telas mesh, sintéticos, camursas e tecidos diferenciados. Tudo com preço abaixo do mercado. Passe hoje mesmo na Emporio Estamp, rua Jornalista José Canella Balte, trinta e um, fone três um meia dois vinte e quatro zero zero. Bom dia cidade, jornalismo de conteúdo. Oito horas e três minutos agora, antes de irmos embora, vamos dar um recado por aqui, nós temos hoje na Agência do Trabalhador cinquenta e sete vagas disponíveis, seis delas para auxiliar de produção, cinco para costureiro, três para contramestre, doze vagas, ou melhor, treze vagas para mecânicos de veículos e veículos pesados, certo? São as vagas de maior procura aqui na Agência do Trabalhador que fica na Rede Camargo setecentos e cinco, telefone três quatro dois três treze sete meia e hoje a noite também tem a continuação aí da semana de espiritualidade Josefina lá no Santuário São José de Apucarana, ontem tava muito bonito com o padre, padre Benelson, que é psicólogo e é padre lá em Londrina, vem pra fazer palestras, enfim, pra falar com o pessoal hoje à noite, a partir das sete e meia da noite, tem a missa e depois já tem também ali a semana de espiritualidade, a gente espera vocês a partir das sete e meia da noite lá no São José. Bom dia cidade. Simbora, né? Oito e quatro, Silvia, Cadu, bom dia, bom trabalho a vocês. Bom dia, uma ótima terça-feira pra todo mundo. Valeu, bom dia pra todo mundo aí. Mais informações, acesse o blog Notícias da noventa e oito, sempre a notícia na dose certa pra você. Oito e quatro, até amanhã, juízo, tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas. Noventa e oito FM Apucarana.